Rota Ué Rota Ué Minha pernação, minha guitarra Porque hoje tem festa Tem que ser uma novela Me levou só no caminho do Ayayá Eduardo Panita E passada do Caia Me levou só Me levou só no princípio do Paulito Das Andilhas Sempí E das Quedas do Egito Me levou só Eu quero cantar Canta comigo Eu quero dançar Dançar comigo Porque amanhã Pertence a Deus Porque amanhã Pertence a Deus Zamba 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 no pé Dança comigo Pertence a Deus Zamba no pé Zamba Zamba no pé Vem bailar comigo Zamba no pé E a barona está feliz Com toque da guitarra Todo mundo está na festa Com toque da guitarra E que o Zamba Música Damiha Pertence a Deus E que o Zamba Música Damiha Chen Me levou só No caminho do Ayayá Eduardo Panita E passada do Caia Me levou só Me levou só Me levou só No princípio do Paulito Nas ambilhas sem ti, nas tetas do Egito me levantou Tô trolar o povo, te olho na cachupa E quem levar amor, tô trolar o povo Tô trolar o povo, te olho na cachupa E quem levar amor, quem levar amor Tô trolar o povo, te olho na cachupa E quem levar amor, te olho na cachupa